Bom, Roupedes, eu sou o Rafael, sou coordenador-geral da União dos Estudantes do Rio de Janeiro de Caxias e vice-bachada da ERD. Estou aqui para falar sobre o meu apoio à Chapa 1 na eleição do CEP, Caxias e o CEP do Estado do Rio de Janeiro. Porque é a chapa que apoia o movimento estudantil, luta com a gente sobre as questões de contra-meritocracia nas escolas, luta pela educação de qualidade, contra a repressão nas escolas. E é a chapa que esse ano não abaixa a cabeça para o governo federal e nem para o estadual e está aí lutando sempre com os estudantes do Rio de Caxias e com a sua base, que preza muito isso. Eu estou aqui para demonstrar o meu apoio à Chapa 1 na eleição do CEP.